Olá, gostaria de compartilhar com o Bartolás Pedro Abraha, não sei o nome de quem escutou, mas é o seguinte, a gente vai chegar agora, semana que vem, em Rosh Hashanah, o ano novo chegando, dia do julgamento, tudo o que vai acontecer no nosso próximo ano, de agora, de Rosh Hashanah até o próximo, vai ser decretado nesses dois dias, todo mundo é julgado, todas as pessoas, o mundo inteiro, tudo é julgado. Aí fica a pergunta, o que eu posso fazer para ir bem nesse novo julgamento, que eu tenho anual, aí, nossos sábios falam que é bom a gente receber cabalote, tipo, fazer coisas, receber sobre si coisas boas que a gente vai colocar em prática nesse novo ano, para tentar, aos poucos, cada ano, ir somando coisas, e assim, nos tornarmos, tornarmos pessoas melhores. Por aí que fica a pergunta, ano passado, a pessoa pode ter falado, olha, eu quero ser uma pessoa mais calma, difícil, né, ter os desafios da vida, as pessoas que te deixam mais irritado, às vezes os filhos, às vezes as esposas, às vezes o marido, às vezes o chefe, e é difícil eu vou ter a calma, aí você fala, eu vou ser um ano mais calmo, e começou o ano, você tentou ir mais pro meio do ano, no final do ano, gringolou, não consegui mudar muito, aí você fala, o que eu vou fazer agora aqui, o que eu vou receber sobre mim? Aí você chega a pensar, mas será que a chama confia em mim? Tipo, por exemplo, quem tem filho não vai entender bem, às vezes você fala pro filho, vai pro banho, vai pro banho, aí ele fala, não, a babó, aí ele não já, aí ele começa a enrolar, vai brincar, faz isso, faz aquilo, aí ele quer prêmio, quer figurinha pro amor de figurinha, quer aquilo, e o outro fala, eu prometo que eu vou melhorar, amanhã vai ser melhor, você já nem consegue mais acreditar num filho que todo dia é a mesma história, já veio que ri, né, faz muita beleza, né, tipo, a criança, né, na sua inocência, não, eu vou tentar, e você não bota aquela fé, porque sabe que é uma coisa diária, que tem que, né, por limites, isso, aquilo, outro, educar, a pessoa não acredita muito, aí fala, é, a pessoa pode te perguntar, mas se as crianças são assim, rabos, né, com os pais, e eu com a chave, aproveitei também que ia fazer algumas coisas, mas no meio do ano, né, deu uma escorregada aqui, escorregada ali, será que ele confia em mim? Ou será que a gente confia em nós mesmos também? Fala, pô, você já, né, tentei tantas vezes, será que eu já não desisti de fazer essa coisa, de melhorar? E aqui vem o Ridusha Novidade, Axé confia em nós, ele confia, e qual a grandeza de Axé, que é uma coisa incrível, diferente da criança que fala, que vai fazer, e sabe que não vai dar aquela escorregada amanhã, e o pai começa a rir, Axé não ri, e fala, uau, essa pessoa quer melhorar, não importa o que foi pra trás, ele quer, ele tá disposto, o que vai acontecer ao longo do ano, são as quentes, mas ele quer agora, isso sim, por si só, já vai ser maiorito para a pessoa, então sim, a gente tem que receber, sobre a lente, coisas boas, não achar que há tantos anos, estou tentando melhorar uma coisa aí, Axé já deve ter desencanado de mim, não é verdade, ele acredita na gente, confia na gente, que a gente vai conseguir, manter a nossa palavra, melhorar esse escorregado, a gente vai tentar ao máximo voltar, ao nível que a gente quer estar, que a gente almeja para chegar lá, então, Bezrat, Axé, semana que vem, todos temos um Shana Tová, bom ano, doce, com bons decretos, se Deus quiser, porque tiver uns anos bem complicados, para Israel, o mundo inteiro, guerras em vários lugares, aqui também, a gente está tendo vários conflitos, no sul, no norte, então, que a gente possa estar morrendo bom, com notícias boas, Aguiolá, Shalomá, Bezrat Hashem, e Shana Tová, tudo de bom. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto